E vamos no recheio de milho. Então aqui nós vamos colocar um pouquinho de azeite. E logo em seguida eu já jogo a cebola, que é para não saturar muito o óleo, né? Nós vamos refogar. E vamos jogar o milho. Esse é muito difícil, realmente é muito difícil de fazer. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar três colheres de farinha de trigo e três xícaras de água. Água normal. Nós vamos fazer o chamado slurry. Um, dois, três. Slurry. Slurry seria a diluição de amido na água. Se a gente faz isso com o líquido quente, não dá certo. Então a gente tem que usar em temperatura ambiente. E fica muito bom. Enquanto isso o milho vai refogando. Esse aroma está bom, né? Esse aroma está bom, né? Pode ser. Tudo que a gente faz com farinha de trigo, a gente pode, a maioria das receitas, né? A gente pode substituir por farinha sem glúten também, né? Um mix de farinha sem glúten. Farinha de milho também a gente pode substituir. E ele também fica bem saboroso. Quanto mais a gente... Exatamente. É isso que eu ia falar. Eu estou aqui com uma tigelinha pequena. Então eu estou tendo dificuldade para poder misturá-la direitinho. O ideal é você misturar com um fouet, né? Para poder misturar rapidamente. Então, se você fez assim como eu, é importante que você tenha certeza, né? Que está bem misturado. Então a gente vem aqui e aí não vai passar nenhum gruminho. Obrigada. Então aqui agora a gente mexe. Se você quiser ela um pouquinho mais mole, para poder fazer um crepe ou uma panqueca, pode colocar um pouquinho mais de água e deixar ele numa consistência mais... Um pouquinho mais amolecida. E agora a gente vai cozinhar essa água nesse molhinho e vai incorporar o sabor. Se você quiser também, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode pegar metade do milho, processar ele, né? E a outra metade deixar assim inteiro, né? Também fica interessante, né? Depois a gente, se vocês precisarem, a gente conversa direitinho. É gostoso, né? Agora a gente vai pegar... Pegar uma outra colher. Vamos colocar um pouquinho de cebolinha, para ele ficar colorido, ficar bonito. Um saboroso. E por último, sempre por último, gente, uma pitadinha de sal. Por que a gente deve colocar por último o sal? A gente deve colocar o sal por último, porque como aqui nós estamos cozinhando, está sofrendo uma redução, se a gente coloca antes, vai perder água e o sal vai ficar... Vai aumentar a concentração de sal. Então sempre por último a gente coloca a concentração. E tudo que a gente faz, a gente deve provar, né? Então toda vez que vocês estiverem cozinhando, prova direitinho o sal, se está tudo direitinho, né? A consistência, né? Não só o aspecto, mas também a consistência. E aí está pronto. Tá? Agora é só esperar dar uma esfriadinha, né? Porque a gente tem que trabalhar com recheio sempre frio, né? E aí a gente pode rechear o nosso pão e a nossa massa básica. E aí a gente pode rechear o nosso pão e a nossa massa básica. E aí a gente pode rechear o nosso pão e a nossa massa básica.